Bom dia. Reunimos-nos hoje para celebrar a Eucaristia no quinto domingo da Quaresma. Perante a proximidade da sua paixão, Jesus vai indicar-nos qual é o caminho dos que o procuram sinceramente. Se o grande trigo não cai na terra e morre, fica infecundo, mas se morre, dá muito fruto. Por isso, se o coração se oprime de tristeza na Sexta-feira Santa, perante a Cruz de Cristo, enche-se de alegria e de esperança no dia da Páscoa, porque fica pleno de vida e vida em abundância. É esta a proposta do Senhor para que as nossas vidas deem fruto abundante. E é o grande motivo para termos confiança nele. Com esta fé e esta certeza, temos graças a Deus e iniciemos esta celebração cantando com alegria. E é o grande motivo para termos confiança no quinto domingo da Quaresma. E é o grande motivo para termos confiança no quinto domingo da Quaresma. A maior cruz da decisão, onde todos somos irmãos, aceitar, aceitar, aceitar o maior juiz. É preciso renascer, é preciso renascer, é preciso renascer. É preciso de nascer, mas sem ódios, violências, é preciso de nascer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Cristo, o Senhor que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, estejam convosco. Bem-vindos, irmãos. Uma salvação a todos os que nos acompanham pelo Canal das Nove, todos os doentes, todos os peregrinos deste Santuário de Ocesano Nossa Senhora dos Milagres. Neste dia, quinto domingo da Quaresma, em que celebramos o Domingo de Ocesano do Doente. Hoje vamos aqui administrar a Santa Unção a todos os idosos e a todos os nossos irmãos mais fragilizados. Aqueles que estão em casa têm vindo a receber durante a semana e ainda hoje, à tarde, vão receber também a Santa Unção. Irmãos, antes de iniciar a nossa celebração, reconhecemos os pecadores diante do Senhor e abrimos os nossos corações para receber o seu perdão. Senhor, que suportaste as nossas enfermidades e tomaste sobre vós as nossas dores, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos compadeceste da multidão e passaste fazendo o bem e curando os doentes, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que ordenaste aos vossos apóstolos que impusessem as mãos sobre os doentes, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, conceda-nos a graça de viver com alegria o mesmo Espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina a unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Quinto domingo da quaresma. Primeira leitura. Apesar dos avisos de Deus, por meio do profeta Jeremias, Israel não se converte. Faz alianças desastrosas com o Egito contra a Babilónia. E, embora continue a praticar atos de culto, a sua vida não é guiada pela aliança que estabeleceu com Deus no Monte Sinai e que ficou gravada nas tábuas da lei. A consequência das suas atitudes será a desgraça do exílio. Mas Deus não desiste do seu povo e envia de novo Jeremias com a palavra que vamos escutar. Segunda leitura. Depois de apresentar Jesus como o verdadeiro e único sacerdote, que não ofereceu sangue de animais, mas o seu próprio sangue, o autor da Carta aos Hebreus fala-nos da razão pela qual Cristo intercede incessantemente por nós e que é a causa da nossa confiança. Embora sendo divino, ele assumiu plenamente a nossa dimensão humana. Por isso conhece as nossas fragilidades e sabe como curá-las. Evangelho. Por altura da festa da Páscoa, subiam a Jerusalém muitos judeus, mas também prosélitos, não judeus. Ou seja, pagãos que se tinham convertido ao judaísmo. A que o Evangelho chama gregos. O pedido que estes fazem aos apóstolos é motivo para o Senhor nos dar hoje uma catequese sobre o que significa ver Jesus. As leituras foram proclamadas pela Manuela Cota e pela Helena Costa. E oração dos fiéis pelo Gonçalo Furtado. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, é imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão. Aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Pela Vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Pela Vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Pela Vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Dê-me, Senhor, um coração puro. Criei em mim, ó Deus, um coração puro E fazei nascer dentro de mim o Espírito firme Não quererais repelir-me da vossa presença E não retireis de mim o vosso Espírito de Santidade Pai Cristo Senhor, ó Deus, um coração puro Dei-me de novo a alegria da vossa salvação E sustentai-me com espírito generoso Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos E os transviados hão de voltar para vós Leitura da Epístola aos Hebreus Nos dias da sua vida mortal Cristo dirigiu preces e súplicas Com grandes clamores e lágrimas Àquele que o podia livrar da morte E foi atendido por causa da sua piedade Apesar de ser filho Aprendeu a obediência no sofrimento E tendo atingido a sua plenitude Tornou-se para todos os que lhe obedecem Causa de salvação eterna Palavra do Senhor Graças a Deus Apesar de salvação e atingido por causa da sua piedade Apesar de salvação e atingido por causa da sua piedade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Se eu quiser servir-me, siga, diz o Senhor E onde eu estiver Ali estará também o meu servo Glória ao Senhor Glória ao Senhor E onde eu vivo Glória a vós Senhor O Senhor esteja convosco Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Amém. 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 E quando eu for levado de terra, atreirei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da Salvação. Amém. Glória a Vosso Senhor, em dor do Deus vivo, glória a Vosso Senhor. Querêssemos, irmãos, o Evangelho deste domingo tem um conteúdo muito profundo. De todos os versículos hoje citados, causou-me especial impressão a frase daqueles gregos que chegaram a Jerusalém. Queremos ver Jesus. Jesus, eram prosélitos, como foi dito aqui no princípio, eram judeus convertidos ao judaísmo, mas que já tinham ouvido falar de Jesus. Eram judeus que queriam dar o passo da antiga aliança para a nova aliança. E então, houve aqui um protagonista muito importante neste Evangelho, que é o apóstolo Filipe. Foi o apóstolo Filipe que os conduziu a Jesus. Mas comecemos pela frase de hoje, esta frase do Evangelho. Queremos ver Jesus. E quando Jesus ouviu dizer que queriam vê-lo, Jesus rejubilou. É aquela alegria de pensar que queriam vê-lo. É aquela alegria de pensar que queriam conhecê-lo. É aquela alegria de pensar que queriam saber o que ele dizia, o que ele pensava, como ele agia. Jesus era humano também. E alegrou-se. Alegrou-se. Rejubilou. Que é uma alegria que vem de cá de dentro. É um misto, um mix, como é que nós estamos a dizer, de emoções. Jesus rejubilou. Alegrou-se profundamente. A atitude daqueles gregos é importante, irmãos. É importante querer ver Jesus. E, se calhar, infelizmente, e a começar por mim, se calhar muitos de nós cristãos, não temos aquele verdadeiro interesse de ver Jesus. Não sentimos aquela necessidade de perguntar por Jesus. De saber o que ele diz. De saber o que ele pensa. Basta, muitas vezes, contemplar a religiosidade dos cristãos, para darmos conta de que a nossa fé, muitas vezes, carece de vitalidade, carece de entusiasmo, para procurar Jesus de verdade. Impressionam-me muito os lugares de culto, as nossas igrejas, nas quais, muitas vezes, já não se sente aquela vida, aquela esperança, aquele entusiasmo. É isso o pato se atrasa, não é? É o fim do mundo, não é? Quer dizer, estamos aqui a olhar para o relógio, estamos aqui. Não podemos estar aqui com este espírito, irmãos. Temos de estar aqui com aquela vitalidade, com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Onde, muitas vezes, nós, se rezam orações, mal sabendo o que estamos a dizer, de forma distraída, de forma desinteressada. Não pode ser assim. Pode ser assim. Aqui nesta igreja, desejamos que, se alguém nos contemple, possa tirar conclusões de que nós queremos realmente ver Jesus. De que queremos ouvir Jesus. Imaginemos se entrasse aqui um ateu, um agnóstico, alguém que não... Para nos observar. E para olhar para os nossos rostos. Rostos. E para a nossa atitude, para a nossa postura. E ver se realmente se encontrava... O que diria? O que diria? Olha, estes... Estas pessoas... Querem ver Jesus. Querem ver Jesus. Aqueles gregos queriam ver Jesus. Queriam ver Jesus. E depois, é interessante, irmãos, também o papel do apóstolo de Filipe. É a pessoa... É... Se não fosse Filipe... Se não fosse Filipe, eles não tinham chegado a Jesus. Eu não sei se já contei isso aqui ou não, mas eu... Recordo-me de um... Houve um sacerdote que morreu num acidente de... De carro. Tinha ano novo, era 40 anos. E mateu contra uma árvore e teve morte repentina. E depois, no velório, alguém perguntava... Perguntava... Houve lá um jornalista que perguntou a alguém... O que é que ele podia dizer acerca daquele sacerdote. E ele dizia... Olha... O nosso irmão... Ele... Era um homem... Que... Quando tu... Quando tu falavas com ele... Quando tu te cruzavas com ele... Quando tu te relacionavas com ele... Ele... Ele criava em ti... A ânsia... O desejo de Deus. E provavelmente... Filipe... Eles encontraram em Filipe... Alguém que... Que lhes suscitou... Esta ânsia... Este desejo... De ver Jesus. E é isto, irmãos. Se calhar há muitos homens também... É possível que muitos homens... E muitas mulheres... Na nossa sociedade... Tenham também no íntimo... No íntimo do seu espírito... Este desejo... De ver Jesus. E... E... E a pergunta que se coloca... Irmãos... É esta... Podemos nós levar alguém... A ver Jesus? Será que nós também... Quando essas pessoas assim... Que têm este desejo de ver... E que estão assim... Meias desnorteadas... E perdidas... No mar da vida... Será que nós criamos nelas... Também o desejo... A ânsia... De querer ver Jesus? Será que nós criamos... O desejo e a ânsia... De elas virem à missa? Porque... Se nós dizemos... Para os nossos irmãos... Virem à missa... Mas... Não é o... Não os convencermos racionalmente... Não é isto... É mais do que isto... É eles verem em nós... Este desejo... Que nós temos... De querer ver Jesus. Que eles depois vão ficar curiosos... Também vão querer vir também. Mas... Temos que cultivar... Isto... Portanto... Estamos a ver que há um longo trabalho a fazer... Não é? Temos que nos converter... Não vale a pena querer converter o mundo... Se nós não nos convertermos... A nós próprios... Tem que passar por nós... Portanto... Temos que estar aqui... Do coração aberto... Do coração... Feliz... Sorridentes... Contentos... Se calhar também muitas vezes... Tristes... E amargurados... Com a nossa vida... Com os nossos problemas... Mas também isso... Também faz parte... Trazermos isto para aqui... Não é? Que é o tal mix... De emoções... Não é? A tal... A tal mistura de emoções... Que nós devemos trazer... Aqui... Para a Igreja... Se alguém se aproxima de mim... É capaz de descobrir o rosto de Deus... Se alguém se aproxima de mim... É capaz... De descobrir alguém... Que abre os braços... Sem fazer censura... Sem apontar o dedo... Tal como... Tal como o pai... Como... Acolheu o filho pródigo... Se alguém se aproxima de mim... Poderá encontrar... Em mim... Uma pessoa... Disponível... Desprendida... Como Jesus... Que morreu na cruz... Deus o sabe... Portanto, irmãos... É belo o papel do apóstolo Filipe... E é grande a nossa responsabilidade... Este é justamente... O papel de um cristão... De querer... Verdadeiramente... Ser cristão... Seja louvado... Nosso Senhor Jesus Cristo... Agora... Como disse no princípio... Vou demonstrar a santa unção... E pedia que as pessoas... Que vão receber a santa unção... Que se deslocassem... Aqui para a frente... E se não couberem todas... Aqui à frente... Pois ficarão no corredor... E eu depois irei... Impor as mãos... E fazer a santa unção... Podem sair... Podem vir já... Tchau... 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 Irmãos... Irmãos... Com a oração... Da nossa fé... Peçamos ao Senhor... Pelos nossos irmãos... E imploremos... O prontamente... Visitai-os Senhor... Com a vossa misericórdia... E confortai-os... Com a santa unção... Ouvir-nos Senhor... Ouvir-nos Senhor... Livrai-nos do todo o mal... Ouvir-nos Senhor... Aliviar os suprimentos... De todos os doentes... Ouvir-nos Senhor... Ajudai-os que tratam os doentes... Ouvir-nos Senhor... Livrai-os do bocado... De toda a tentação... Ouvir-nos Senhor... Consta em vida e saúde... Aqueles... 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 A quem o vosso nome... E impomos as mãos... Ouvir-nos Senhor... Que... 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Não vos pedimos humildemente por estes nossos irmãos que receberam a santa missão, doentes, doentes, fragilizados, para que, redimidos por vós, lhe levanteis o ânimo com a esperança da salvação e vos dignejam para alvos no corpo e na alma, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orar irmãos Orar irmãos Orar irmãos Orar irmãos Dê-vos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bem dizer o vosso nome, no nosso itinerário para o Luz Pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e Exemplo da Humanidade, reconciliado no vosso amor. Vós abrivos à Igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios, dos vossos sinais. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória, ó Sérgio, ó Sérgio, e as alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Amém. Amém. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. O que é Deus que nos ofereça o Senhor? O que é Deus que nos oferece? O que é Deus que nos oferece? O que é Deus que nos oferece? Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, Vitor Serpa de Freitas Martins, seus pais e familiares defuntos, e por alma de Manuel Álvares Correia e João Tomás Pereira. A quem chamar-se-os para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Renovemos a nossa aliança de amor com as mesmas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor. Dei ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa forma é a minha e a nossa paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós, livros e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. O sinal da nova aliança é a paz. A paz que Ele quer nas suas relações com as pessoas e nas pessoas entre si. Com o compromisso de assemear sempre no mundo, partilhamos a paz. Que a paz do Senhor esteja convosco. Saudai-vos da paz de Cristo. A paz do Senhor esteja convosco. 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 Amém. Amém. Feliz os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, e não se ouvir, e que Deus me lembra, nos dizemos a palavra e se veem salvo. Jesus quis dizer-nos alguma coisa com a pequena parábola do grão de trigo na terra. Se agora comungarmos o pão da vida, é porque queremos ser como ele. Amém. 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 E assim, para isso, fomos educados. Temos de ganhar ao outro, competir sem parar, confrontar-nos constantemente E tu recomendas-nos para perder a vida, enquanto tudo nos diz para aproveitar Que não sejamos tontos, que é preciso ser esperto, neste mundo louco que nós fizemos Não desistas, não abandonas, não te escondas, não te compadeças, não olhes para o outro Para que não brote o amor que levas em ti e se acabe o jogo da competição, do desencontro, da comparação Do aparentar, do viver pomposamente, criando invejas ao redor Quero seguir-te, Senhor, quero perder a vida, o poder, o prestígio, a imagem, as mil coisas que eu capturo Quero renascer para a simplicidade, para a escuta atenta da vida do outro Para que me importe tanto o seu como o meu Para que sinta em mim a dor dos meus irmãos Para mostrar-me pequeno e frágil como sou Para partilhar as minhas dúvidas, o medo e os fracassos Para triunfarmos todos juntos, para conseguirmos em comum e para entregar-me com todo o meu ser Ajuda-me, Senhor, a dar a minha vida, o meu tempo, as minhas coisas e a mim mesmo Nas Tuas mãos me coloco, faz de mim o que Te agradar Contigo ao meu lado, não preciso de ganhar Ajuda-me, Senhor, a dar a minha vida 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 Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, conceda-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos, no próximo domingo é o Domingo de Ramos. Vamos fazer a bênção dos Ramos em frente ao Império, quando for um quarto para as onze. E depois faremos um pequeno cortejo até aqui à Igreja, onde celebraremos a Santa Eucaristia. Agora, a seguir, pedia que ficassem os membros do Conselho Pastoral da Paróquia da Serreta, para elegermos, para os 15 membros, elegerem um dos 15 membros, que vai representar o nosso Conselho no Conselho Pastoral de Ouvidoria. Para Jesus, viver é entregar-se e viver para os demais. Se somos sensíveis a Jesus, se queremos segui-lo, não passemos por este mundo a pensar só em nós, na nossa comunidade e no nosso proveito. Estamos chamados a criar vida e a brindá-la com alegria, sobretudo aos débeis e necessitados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para tudo sempre. Amém. E de paz, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.